Familiares, amigos, colegas de trabalho prestavam as últimas homenagens a Irã Cerqueira, que será sempre lembrada pela forma que desempenhava o seu trabalho. O delegado Cláudio Mendes lamentou a perda da amiga e excelente profissional que era. Um exemplo de policial, uma pessoa que a todo tempo estava de prontidão para exercer sua atividade. Além de tudo, era muito minha amiga, foi minha madrinha de casamento, verdadeira companheira, em todos os lugares que eu ia, ela sempre estava junto, todas as viagens, todas as missões. Então, particularmente para mim, foi uma perca muito grande e para a polícia civil também. Para o presidente da Simpol, esse é mais um crime que reflete nas falhas existentes nas leis, pois os envolvidos identificados são reincidentes e com passagens pela polícia, presos na semana passada em Passo do Lumiar. O fato é que hoje a polícia vive essa realidade, ela prende hoje, amanhã ela solta e hoje nós prendemos e amanhã mesmo encontramos, mesmo que prendemos nas ruas, às vezes nos ameaçando, às vezes, como aconteceu nessa triste realidade, abatendo os nossos. Para os familiares, essa é uma situação inadmissível e esperam que a justiça seja feita. A mãe morreu de seus 80 e poucos anos, doente, e agora a filha é tirada, sendo sangue derramado. Mas isso nós entregamos na mão de Deus e também entregamos na mão da justiça dos homens, para que possa tomar conta disso aí. Que já chega de tantos policiais serem mortos, sabemos também que os bandidos, não é porque eles são bandidos que têm que ser mortos, mas que haja justiça, a justiça principalmente divina. O corpo seguiu para o cemitério Parque da Saudade, em cortejo em um caminhão do corpo de bombeiros. Por onde passava, chamava a atenção de populares que registravam tudo. O helicóptero do CTA, várias viaturas da Polícia Militar e Civil, também faziam o percurso. No cemitério, o momento mais difícil, o último adeus, através de uma oração feita pelo irmão mais velho e a salva de tiros. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Fou!